As fotos são de coletores de esporos espalhados por todo o Paraná nas lavouras de soja. Ao todo são 216 no estado. Aqui na micro região de Pato Branco são 13. No mapa, os pontos vermelhos são onde já foi constatada a presença da ferrugem. As primeiras surgiram ainda no mês de novembro do ano passado. Aqui na micro região de Pato Branco, na metade de dezembro. Agora com as chuvas, aumentou a presença da ferrugem aqui na região. A disseminação do esporo acontece através do vento, chuva, condições de umidade. Tendo um molhamento foliar maior de seis horas, então pode ocorrer já a infecção dessa doença. As unidades de referência têm sido uma importante ferramenta para os produtores de soja de todo o Paraná. Ajuda no trabalho preventivo. Aplicar agrotóxicos quando necessário. A gente sempre trabalha na questão de prevenir. No nosso trabalho, nos nossos coletores de esporo, a gente monitora a chegada desse esporo. Para que daí a gente possa embasar o produtor a tomar a melhor decisão. Com esse monitoramento, a gente acaba tendo uma indicação de quando começar as aplicações. Então por esse motivo a gente já fez de uma forma mais controlada. Então não teve problemas com ferrugem na nossa área. O trabalho de monitoramento das lavouras de soja realizado pelo IDR Paraná traz diversas vantagens. Inclusive para o meio ambiente com menos aplicação de agrotóxicos, mas principalmente para o bolso do produtor. Nós temos já um trabalho a longo data já, onde mostra claramente que a gente tem uma redução aproximadamente de 40% de fungicida e 50% de inseticida. Então esse número ali, ele é extremamente impactante. A economia nossa da região aqui é soja. 90% da área é soja. Nós temos uma economia aí que gira em torno de 4 bilhões e meio da cultura da soja. Então a gente sabe muito bem que qualquer ação nessa cultura ela é impactante. Porque o número de agricultores envolvidos, a área envolvida é muito significativa. Se a gente conseguir realmente que outros agricultores possam adotar o critério de ter um critério técnico para fazer a aplicação ou deixar de fazer a aplicação, a gente consegue realmente produzir uma soja mais sustentável. Uma soja que possa realmente ter uma melhor rentabilidade e acima de tudo que se coloque menos produto químico no ambiente. Este ano aqui na micro região de Pato Branco, nos 15 municípios, foi cultivada um pouco mais que a última safra de soja. Mais de 300 mil hectares, 92% da área agricultável está com soja e com excelente produtividade. Com muitas lavouras, com colheita superior a 200 sacas por alqueire.